Bom dia, hoje é 17 de agosto de 24. Saí de Carinhanha, estou passando por Palmas de Monte Alcos. Estou indo para a cidade do pastor Prima Gaelhans, a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus é bom. Logo aí eu chego no meu destino. Então eu estou passando por Palmas de Monte Alcos, Bahia. Aí é a entrada da cidade e aqui tem um animal. Deus é bom. Aqui é o posto do Trevo. Aqui é sentido Guanambi, Bahia. Toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou estar chegando na casa do missionário Brima Gaelhans. Estou indo para a casa dele para a honra e a glória do Senhor Jesus. A viagem continua. Deus é bom.